Aí para cantar como eu canto, não é pra qualquer pessoa Sei que eu tô ficando velho, mas tá firme esse coroa Tá mesmo que um jacaré na beirada da lagoa Na beirada da lagoa Já tá num outro compromisso, me estragou a obra toda antes do fim do serviço Que jacaré e lagoa, eu já tinha falado nisso Aí já tinha falado nisso, eu falei no jacaré E isto aqui não é lagoa, você fala o que quiser Não adianta avançar mais, é melhor tu perde a fé Aí é melhor tu perde a fé, melhor é tu fica quieto Que hoje o tal de ringue doze, faixa o forro e raixa o teto Precisa três como freita pra não ter eco completo Precisa uns três como freita pra não ter eco completo Contar com um índio que canta sempre foi o meu zafeto Mas desta vez meu amigo, pode deixar que eu completo Pode deixar que eu completo, mas desta vez meu amigo Quando vem falar meu nome, tu reconhece o perigo Toda vez que eu me ver mal, que seja cantando contigo Pode deixar que eu compreendo Tenho certeza e garanto tudo o que tu tá dizendo Toda vez que tu dá mal, eu te levanto e te defendo Ai cada vez que tiver mal, eu te levanto e te defendo Eu espero a volta da gaita pra tu não botar remendo Tu falou no desafio e eu fiquei milamber Ai tu falou no desafio e o moço lá tá se lambando Tá pensando que eu sou janta Ainda não tá esmecomendo E o povo aqui tá notando o quanto tu tá sofrendo O quanto tu tá sofrendo, tu já te provaleceste O meu maior prazer no mundo é cantar com um troço desse Tu devias ter morrido no dia que tu nasceste Mas é verdade que eu nascesse, eu já sou considerado Se eu morresse nesse mundo, você andava folgado Mas como tô firme e vivo, tu tá escantando apertar Não tô cantando apertar, eu quero é que tu faça assim Em vez de virar pra plateia, tu vira a boca pra mim Que é pra eu compreender bem todos teus versos no fim Ai todo meu verso no fim, ô amigo, não acredite Eu não vou deixar de olhar pra uma plateia bonita Pra tá me cansando os olhos nesta carinha esquisita Dessa carinha esquisita eu sei que é feia a minha cara Eu sou como Deus me fez, mas minha inteligência é rara Só quero é que o povo note a distância que nos separa É a mergabota, é o galho, é o marbelo, é a vara É o gaúcho, o caçador, atirando na capivara No passo da capivara já tá que nem gata cega Eu não vou te judia mais, porque eu sou teu colega Mas tu quer ver, tu te zive e o burrete já te perde Mas o burrete não me pega e nem eu forro de burrete O senhor meio fervente já tá frio que nem sorvete Se hoje eu tranco os alicerces, que eu não vou falar de sempre O Tereco e o Palacete já tão dividindo as palmas Eu não te toquei ligeiro, é porque eu tenho muita calma Mas já tô vendo o diabo encomendado ao A encomenda a minha alma, ele a mim não encomenda Que eu tenho o pão garantido pra fazer minha merenda E diabo da cola fila, não me entra na fazenda Não me entra na fazenda, eu vim aqui no teu rodeio Pra fazer tu conhecer o peso do meu larreio E vou te enfrenar na nova pra tu não babar no freio Eu não vou babar no freio e nem tu me enfrenar na nova Comigo não tem conversa, tu já faz com o pé na cova E os teus parentes chorando por você perder a troca Por você perder a prova, nunca desgostei parente E vai contando pra esse povo qual é a dor que tu sente Porque eu sempre fiz correr um poeta na minha frente Ai tu tem feito adoecer um poeta na tua frente E eu ainda tenho fé no meu Cristo onipotente Quando a dor não é demais, é que eu me curo de repente É que eu me curo de repente, eu gostei desse rapaz Vira um verso de contrário, tudo deu frente pra trás Comedor de sucuri, mas sapo tu não come mais Mas sapo tu não come mais, só comedor de sucuri Já comi todas as cobrinhas que existiam por aí E hoje ciclo facilita, olha eu também como a ti Hoje eu também como a ti, tu só conversa donzela Comedor de sucuri, caçador de batatela Um corpo do meu tamanho, não passa na tua goela E não passa na minha goela, um corpo do teu tamanho Mas eu tanto com apetite, como tu, como um repanho Como tu e outra coisa e qualquer outro bicho estranho Qualquer outro bicho estranho a tua boia preferida É de comer sucuri quando a cobra tá aí perdida Vai morrer comendo cobra o resto da tua vida Olha o resto da minha vida, eu vou morrer comendo cobra Que se eu gosto de comer, mas tenho janta de sobra E eu quando como outro bicho é porque conheço a manobra É porque conheço a manobra, ele fica e se encolhe E eu vou deixar o seu feita com o pescoço todo mole Vou mostrar como terei que coisa que tu não engole É como o freita não engole, mas eu tenho qualidade É que eu hoje já jantei e comi a minha vontade Pra matar o teu desejo, eu vou comer só a metade Eu tenho dó de algum contrário O que com essa ideia pensa? Que apareça quem me vença Morre de velho e não vê Deus me consentiu nascer E no mundo, por exemplo, não morro antes do tempo E nem corro sempre é do que Eu peço perdão ao povo, eu sei pra quem estou propondo Eu sou um gaúcho redondo Eu não foi feito quadrado Eu rolo pra qualquer lado Quando o perigo vem vindo Conheço o cego dormindo E também morrendo sentado Um contrário me vencer é o mais custoso que eu acho Só se o céu descer pra baixo E a terra subir pra cima Os astros mudar de clima Trocar verão por inverno Mudar o céu pra o inferno Depois eu perco na rima